Fabi se sente culpada pela eliminação de Stephanie Tá rolando festa na grande conquista e o povo já está falando sobre jogo Antes de tudo eu já quero pedir pra você que tá assistindo, deixar o joinha e se inscrever no nosso canal Fabi resolveu desabafar com Eric, mesmo Eric sabendo tudo que Fabi já fez com ele e com Tiago Servo Ele está se aproximando de Fabi novamente Fabi aproveitou o momento em que ela estava sozinha na festa E contou o que ela estava sentindo Fabi disse para Eric que tem um arrependimento muito grande Isso porque ela disse que a sua escolha no momento da eliminação da zona de risco foi totalmente errada E que na verdade ela agiu na emoção Que ela estava se sentindo muito nervosa e por isso ela colocou o Tiago Dionísio para ir junto com a Stephanie Mas ela disse que ela poderia ter escolhido outra pessoa que não faz nada no jogo E que com certeza se ela colocasse essa outra pessoa com certeza Stephanie ainda estava no jogo Fabi disse para Eric que ela poderia ter colocado o Alê Suíta ao invés de ter colocado o Tiago Dionísio Fabi também disse que mesmo ela fazendo essa escolha totalmente errada Ela acreditava que a Stephanie poderia sim voltar pelo público Até porque a mãe de Stephanie é muito conhecida aqui fora e tem milhares de seguidores Eric também concordou dizendo que ele acreditava que Stephanie com certeza seria a salva pelo público Porque a Solange Gomes, mãe de Stephanie, é muito conhecida aqui fora E também já ganhou outro reality à Ilha da Record E por esse motivo ele acreditava também que a Stephanie poderia escapar dessa eliminação Fabi agora se sentindo sozinha diz que se ela não tivesse feito aquela escolha totalmente errada Agora ela poderia estar com a sua melhor amiga dentro do reality Fabi agora se sente totalmente culpada pela eliminação da Stephanie Mas a verdade é que quem elimina é o público Quem não salva é o público E que foi o público que não quis salvar a Stephanie Mas sim, poderia ter uma chance dela ter colocado outra pessoa mais planta que a Stephanie Para a Stephanie ser salva pelo público Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam sobre Fabi se sentindo culpada pela eliminação de Stephanie Se gostou do nosso vídeo, se inscreva no nosso canal E ativa o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos que virão E fica ligadinhos que daqui a pouco tem mais vídeos da festa da grande conquista E ativa o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos que virão